oi gente eu sou a tata e o vídeo de hoje não é pra falar como ser a pessoa mas como ser mais atraente como ser mais sedutor não não é só porque quanto mais eu vasculho esse lance de relacionamento de conquista e de coisas do tipo mas eu entendo que não se trata de ser o mais sedutor mais atraente mais blá blá mas trata-se de como ser mais você não tentei lacrar é só o fato mesmo gente segue como ser mais você esses dias eu fiz um vídeo lá no meu gtv inclusive se você não me segue me segue lá eu comecei a fazer agora os vídeos assim pra lá né bater o papo com vocês por lá e aqueles vídeos eu só vou postar lá então se você ainda não me segue no instagram e segue lá meu arroba esse aqui acho que você vai curtir vai lá falar comigo por direct pela coisa toda você fala comigo por direct não se preocupa que eu já sei que é tu porque infelizmente não consigo responder todo mundo mas sempre que eu posso tô vendo então quando a pessoa parece muito lá eu tô ligado também é de enfim gente nesse vídeo que eu falei agora que fizeram de ver eu falava da minha concepção de mundo né que eu acho cada pessoinha nasce com um propósito e se cada um fizer o que nasceu para fazer de fato a gente vai ter um mundão massa pra caramba porque se eu nasci para fazer tal coisa eu fizer o meu papel você nasceu para fazer tal coisa você fizer o seu papel cada um tem o seu papel e um bloco a gente só a humanidade ó tá luz enfim eu acredito que a gente conquista pessoas pelo que a gente é pelo que a gente já viveu pelo que a gente fez de bom ou às vezes pelo que a gente fez de ruim também porque ninguém é perfeito né então aí todo mundo junto junto no barco dos humanos acertando e rando errando e rando e rando acertando e é isso aí vamos lá eu acredito gente que isso a partir do momento que tu fica tentando ser o mais atraente tentando ser o mais sexo não tô dizendo que ai cara desiste de ser atraente que sair não é contigo não tô dizendo isso inclusive tem os vídeos muito legais que podem te ajudar nisso se você estiver focado a acho que eu tô precisando aqui um pouquinho de atração acho que tá faltando um borogodói em mim aqui eu vou assistir um vídeo sobre isso aí chegou a hora disso que eu tô falando eu queria dizer de tentar ser uma coisa que não é eu tenho que passar uma pessoa que tu não é que das vezes tu tá aí né solteiro solteiro sozinho na vida ou pior um relacionamento sendo o que tu não é e é aí que pega entendeu aí que vai ser cada vez mais difícil ficar de boa contigo fica feliz ficar confiante para poder conquistar alguém aí tá mas eu desisto eu nem de ser confiante eu tentei eu sou só cuidar e só não só tem um impossível todo mundo tem um lado bom e lado ruim aí eu te pergunto qual é o seu diferencial quando o diferencial tu tem um diferencial pode ser pode ser não é tanto diferencial assim das ideias da visão de mundo de estilo de vida o jeito que leva a vida quanto na sua aparência então a minha ideia nesse vídeo é passar uma mensagem pra vocês que é explorem os seus diferenciais quais são os seus diferenciais porque que tu tem te comparando com outras pessoas a gente só se dá mal na conquista quando a gente começa ou então nos relacionamentos quando a gente começa a se comparar com outras pessoas no relacionamento vai tudo por água abaixo quando perto parceiro para parceiro e começa a comparar com outros com outras a fulana assim é a fulano faz não sei o que ela é ferrou começou a comparar dizendo todo o relacionamento e na conquista se ferra quando tu mesmo começa a se comparar com os outros entendeu a mais florinho era bem melhor que ela e olha o ex dela e dela putz ou então tudo uma confiança quando vê que a ex o que o ex era pior que tu né pior segundo a concepção ai não agora eu fiquei confiante com festão se tu ficar dependendo disso sendo tudo meu amigo desanda tudo e vai tudo pra água abaixo então para aí tá calma pensa que qual é o teu diferencial falei um negócio desse parecido no vídeo do gtv lá que é o seguinte o que que as pessoas sempre falam pra ti você não é você tão sempre uma característica que já ouviu da boca de mais de uma pessoa na vida sempre tem aquela coisa que você tão que que é qual é o teu deixa aqui nos comentários falei pra mim vamos vamos trocar a informação é quem sabe você não arranja um coxizinho aí né não tem alguém que diferencial que tu tanto procurei deixa aqui deixa aqui qual é o seu diferencial é muito o que é isso aí é nisso aí que tem que destacar e às vezes pode ser até físico tá cabelo sei lá aí tem um cabelo cachadão aí tem um cabelo afro aí tem um cabelo lisão aí tem qualquer tipo de cabelo se sair do comum aí aquela coisa daquela concepção que a gente sempre tem a eu queria ter o meu cabelo igual porque as pessoas têm saiu do comum é legal cara se você tava conversando ainda com o russa que a gente tava falando caramba a gente tá com vários amigos assim que estão começando a ficar com queda de cabelo e tal e tudo no bairro dos carregos massa cara o cara que é massa o cara de black power é massa cara de cabelo lisão é massa o cara de cabelo ondulado é massa tudo massa é tudo legal mulher a mesma coisa tem um cabelão aí miga deixa crescer volta para o jogo se tu gosta de raspar o teu cabelo rasta tem vontade de raspar o cabelo nunca teve coragem vai lá cara vai lá se isso foi o teu diferencial show de bola esquece a gente fica se comparando procurando indo atrás de padrões a gente vai atrás a gente vai atrás a procurar que tipo de homem que as mulheres gostam mais e tu vai lá e fica repetindo o padrão dos cara não é para fazer isso vai funcionar sabe o que é porque ele vai pegar aquele padrão ali vai tentar reproduzir aquele padrão ali e se tu e na melhor das hipóteses conseguirá produzir aquele padrão vai chegar na vida real não é assim bem que eu tenho uma opinião que é assim ó na hora da conquista ninguém ninguém 100 cento o que é no dia a dia não adianta está aí apaixonado apaixonada por alguém então tá achando que a pessoa pessoa meu deus eu conheço muito bem ela muito bem ele é assim 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 mas nunca confiou com a pessoa que não conhece ela direito impossível isso em questão de tudo né de amizade de tudo enfim mas o máximo que tu puder voltar de ti naquela parada ali mas puder temperar com os teus diferenciais mais únicos vai ser aí mais atendido entendeu é isso principal sabe aquela coisa assim agora não falando nem de jeito nem de aparência mas falando assim só conversar com a menina no whatsapp né tá jeito da conversa de vocês ser única ser diferenciada eu tenho um vídeo bem antigo cara deve ser tipo 2015 sei lá que eu dou tipo as idéias de como chegar assuntos na saco voltar no card aqui em cima é muito legal esse vídeo inclusive eu dou tipo umas idéias entendeu mas eu queria que vocês vissem esse tipo de vídeo e pegassem como idéias é só em 10 pega aqui mais é combina com o jeito e aplica mas não é para pegar todas e pai eu vou ter que seguir esse jeito porque senão a não pega mais o que tu te identifica mais entendeu seja mais você só daquela conversa entre você e ela que você e ele única especial fala coisas que que seja bem do teu jeitinho entendeu até mas eu sou muito romântico tudo bem aí tá mas eu sou muito grosseiro tudo bem não finge ser fofo não finge ser romântico para não de menina na frente entendeu a gente é isso que eu queria falar desabafei na real a gente acaba vendo muito conteúdo mais do mesmo e ela faz assim e não é sabe e não é diz mais respeito sobre os teus diferenciais e como que tu pode fazer para tu agir sendo tu mesmo do que eu passar aqui pra vocês só faça isso 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 cinco formas de você conquistar ela a forma tá aí bem ea fórmula que vai funcionar é tua só tu tem eu não tenho ela pode falar tudo tem ela e pra falar inclusive se vocês quiserem compartilhar fórmulas ou então experiências e coisas que vocês já viveram já fizeram já tentaram tem a ver com a personalidade de vocês e que funcionou deixa aqui nos comentários é muito legal eu vejo a troca entre vocês tá bom gente se vocês gostaram desse vídeo vocês vão gostar desse aqui vocês vão curtir essa playlist foi isso um beijo tchau